Estamos de volta, meu povo. O Douglas Costa está aqui dentro. A gente está em uma expectativa. Está o Diego Vieira hoje aqui comigo, o Edson Rosa também. Está todo mundo acompanhando aqui. Se o Douglas Costa passar por aqui, certamente nós vamos ter que chamar ele para bater um papinho com a gente ao vivo no Balanço na Rede, ao vivo aqui no Balanço Geral. O Douglas Costa que participou normalmente hoje do treino do Grêmio. E essa é uma das melhores notícias que o torcedor do Grêmio pode ter. O que isso significa? Ele ainda não está à disposição, ele ainda não está 100% para jogar pelo Grêmio. Mas a partir do momento que ele treina, normalmente não sente dores no pé que estava lesionado, isso é um indício de que ele se aproxima da melhor condição física e, consequentemente, ele se aproxima também de fazer a reestreia com a camisa do Grêmio. Antes dessa reestreia do Douglas Costa, o Grêmio já tem um compromisso no domingo, né? Que é a decisão da Recopa Gaúcha. O Grêmio vai enfrentar o Santa Cruz na Arena do Grêmio. Esse jogo vai ser disputado às 10h30 da manhã. Quem vencer fica com a taça. Se empatar, nós teremos a disputa nos pênaltis. E antes disso tudo, né? Domingo também tem jogo do Inter. Isso aqui é de tarde, pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Antes disso tudo, hoje, sexta-feira, dia 4 de junho, tem a seleção brasileira em campo. Estádio Beira Rio, Brasil contra o Equador, né? E o que está rolando, Gamon, e impossibilitou demonstrar aquele seu vídeo da bicicleta para o Tite, é um clima um pouco tenso, tá? Sério? O que está acontecendo? As principais lideranças da seleção, os jogadores mais experientes, eles acabaram se reunindo, tá? Com a comissão técnica e manifestaram toda a insatisfação com a escolha do Brasil como país sede para a disputa da Copa América. Para quem não está muito por dentro, eu vou relembrar. A Copa América, ela seria disputada na Colômbia e na Argentina. Seriam duas sedes. A Colômbia, por problemas políticos, por manifestações, retirou a sua candidatura. A Argentina, por problemas relacionados ao coronavírus, também pediu para não sediar. E aí a Comembol, que é quem controla o nosso futebol, precisou achar uma outra sede. E essa outra sede foi o Brasil. E os jogadores não foram consultados. Eles ficaram sabendo, através da imprensa, que o Brasil tinha sido escolhido como país sede. Não gostaram disso. Se reuniram com o Tite, se reuniram com a comissão técnica da seleção brasileira. E o fato é que, depois desses jogos das eliminatórias, certamente nós teremos aí uma manifestação. Pelo menos se o Brasil vai participar, se o Brasil não vai. Quer dizer que a chapa esquentou. É o tipo de jogador que vai participar. Porque esse movimento... É, esse movimento foi realizado, Gamon, pelos jogadores que atuam no futebol europeu. Eles que acabaram não gostando dessa decisão que foi tomada. E a marcação cerrada teve aqui no hotel da seleção brasileira também. Olha o carrinho que o Neymar tomou. Uma galera acabou invadindo, né? Oitado, Neymar, do gurizinho. Para o ônibus da seleção brasileira. É. E o gurizinho veio e escorregou. E no que ele escorregou, ele caiu, deu um carrinho e derrubou a guria. Deu um carrinho, acertou o Neymar. Tirou o tênis do Neymar. Já chegou segurança do hotel. Já chegou todo mundo. E o Neymar acabou saindo mancando. Enfim, uma cena no mínimo curiosa que aconteceu aqui em frente ao hotel. Onde a seleção brasileira está cadada. No bairro Muniz de Vento, em Porto Alegre. Beijo, merece. Beijo, Jéssica. Abraço, Gabon. Bom fim de semana a todos. Tchau, Felipe. Tchau, Felipe. Bom final de semana. Bom fim de semana. Cartão amarelo para o torcedor do Neymar. Gente, um beijão. Ótimo final de semana. Um incrível sexta-feira. Fiquem agora com a novela Prova de Amor. Às seis da tarde tem o Cidade Alerta com ele, Volta Airport. E na sequência, o Rio Grande Record com o Simone Santos. Tchau, gente. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau.